E aí, maloqueiro, tá pronto pra missão? De chegar e gatilhar, mandar tudo pro chão Os louco tá na febre, tá pronto pra catar Sua goma com piscina e frigobar Nem tenta reagir, se não leva estranho Perifa quer dinheiro, cordão de ouro branco O latrou, é o terror, não se escapa playboy Vai levar de 380 se virar herói Não paga de Mustang, vendidão na avenida Se não leva na cara, aqui o tambor gira Imagina nós montado, firmão no pião Mercenário ia jogar calcinha em cima do colfão Quem não queria ser patrão? Com dinheiro de monte, Ford Fusion na garagem Rolex com diamante, vagabunda e azemato Em cima se jogando, igual aquelas que no aviãozinho do Silvio Santos Os quem manda nesse mundo é o dinheiro Cifrão, polícia acionada, já tem corrupção Viatura, pegando fogo, caí no cabelo Pode crer, representou o troféu Os maluqueiros É isso mesmo, vagabundo, troféu Os maluqueiros Os bota emenda, linha de lata pra nós dinheiro Assalto programado, tudo esquematizado Embora com a residência os loucos vai fazer estrago Trilhei o meu caminho, fiz minha sorte e meu destino Não mostra, passa a senha, senão vai levar tiro O malaco que é cifrão, malote com dinheiro vivo Ter conceito na quebrada, ser lembrado entre os cativos Com a corrente de ouro banhada em vários quilates Cercado de bebidas, vagabunda nas boate Mulher não quer saber do pó que que trabalha, risca Sendo os maluqueiros de golfeira nas pistas A nazista renomado pra ganhar várias heranças Assalto mais assaltos programados pra matança Bandido tá na cena, é pra acabar Tá ligado, duvidou, sabe o final Sente o peso dos cromados Sente o peso dos cromados Aí playboy, vai pro carro funerário Se virar herói, o sangue pode escorrer No seu parabrisa É teu carro rentado, se lembra da minha doutrina Sente o peso dos cromados Aí playboy, vai pro carro funerário Se virar herói, o sangue pode escorrer No seu parabrisa É teu carro rentado, se lembra da minha doutrina Vai poder desfilar de importado Porque seu carro zero, tá tudo desmanchado Bandido tá na cena, é pra catar, pra ganhar E se bemboy reagir, as captas vai voar Na cena do louco, adenalina Bandido, qualquer reação Ela trouxe no ferramenta de trabalho 3, 5, 7, com bala de tudo, 9, 3, 8, faz sumir uma fad Uma fad, carro zero, sumindo noite e dia Indo pro desmanchado do Paraguai Nas pistas, 1, 5, 7, aumento e bop na TV Aterroriza com vítima morta na Audi, TT É pro 6B, os monstros que vocês mesmo criou Com tapa na cara, agora bota o terror Revoltados aqui, uma pá de moleque Tão trocando futebol por 1, 3, 5, 7 Veja o peso dos cromado Aí playboy, vai pro carro funerário Se virar herói, o sangue pode escorrer No seu parabrisa Veja o carro blindado, te livra da minha doutrina Veja o peso dos cromado Aí playboy, vai pro carro funerário Se virar herói, o sangue pode escorrer No seu parabrisa Veja o carro blindado, te livra da minha doutrina No seu parabrisa